Muito bem, vamos dar continuidade aí no nosso série de mensagens de cinco minutos, falando sobre a visão de Deus sobre finanças, para nós, é muito importante isso, gente, nós termos a mentalidade do reino, a mentalidade de Deus sobre como lidar com o dinheiro, como entender a bênção de Deus. É interessante, lendo o livro de Provérbios, no capítulo 10, no verso número 22, está escrito algo bem interessante. Está escrito assim, a bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade. Obviamente que a palavra prosperidade aqui é progresso, crescimento em todas as áreas. É uma vida abençoada de finanças, é uma vida abençoada de relacionamentos, é uma vida abençoada onde nós temos a visão de Deus em tudo que a gente coloca a mão, a gente é bem sucedido, isso é maravilhoso, porque está escrito isso, a bênção de Deus, na nossa vida traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. O que a palavra está querendo dizer? Que nenhum esforço humano, com toda a sua capacidade de realização, pode superar o que Deus tem preparado para aqueles que estão debaixo da inspiração dEle, vivem debaixo da inspiração dEle. Você não faz ideia de como Deus pode te abençoar. Tem coisas assim que são maravilhosas. Eu não sei quanto você tem entendimento sobre isso na prática, mas o Espírito Santo mora em nós e nós temos o Espírito do nosso Pai, nós somos doadores. E quando Deus nos inspira em determinadas coisas, para ajudar pessoas ou mesmo presentear ou fazer alguma coisa, você não faz ideia do que Deus já tem preparado adiante, gente, porque nesse conteúdo de doação inspiradora, tem um conteúdo que Deus explica de que aquilo que nós semeamos a gente também colhe, está escrito isso, é só ler 2 Coríntios capítulo 9, e você vai ver o apóstolo Paulo falar sobre isso. E a gente não faz disso um negócio, obviamente, mas eu já tive várias oportunidades de abençoar de coração, porque estava numa inspiração, pessoas, e como eu recebo de volta, é impressionante. É impressionante como situações que eu nem imaginaria, eu não poderia realizar, foi realizada por Deus porque uma semente foi plantada. Não é maravilhoso? Você planta uma semente, que é o que você pode, e eu também, por inspiração. Aí Deus vai e multiplica essa semente e traz de volta por uma ação miraculosa, sobrenatural. Eu não posso fazer isso. Olha só, olha essa proposta que Deus tem para mim e para você. Deixa que o miraculoso, o sobrenatural é dele, mas a nossa parte é andar debaixo da inspiração dele. Se eu ando debaixo da inspiração doadora, não porque agora eu estou saindo distribuindo dinheiro, não é isso, né? Você sabe quando Deus fala algo ao teu coração, quando Ele te inspira a ser doador. Tem coisas aí preparadas adiante muito maravilhosas. Mas vamos bora falar dessa segunda baliza. Falei da primeira baliza, prioridade a Deus. Lembra lá de Mateus 6, 33? Muito legal. A segunda baliza, super importante para nós entendermos, gente, é que há um propósito verdadeiro de Deus na nossa prosperidade, ou no nosso crescimento, ou sermos abençoados financeiros. Deus tem um propósito. Veja bem, você tem que entender, Ele tem um propósito na minha vida de finanças. Então não é uma coisa assim, finança é minha, ninguém toca, Senhor, você não toca, não, é meu. Você me deu e tal, é meu, tudo é meu, meu, meu. Não, 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 não. Presta atenção. Eu sou o corpo dEle, Ele é a cabeça. Nós somos um. Eu costumo dizer que Ele é o meu sócio majoritário. Eu costumo dizer que, sendo sócio majoritário, Ele tem o poder de decisão. Ele tem o poder de toda proposta para dar crescimento. E o que eu faço? Eu vou e sigo a sua inspiração. Eu ando debaixo da inspiração dEle. Então não considero finanças minhas, minhas. Mas eu considero como nossa, principalmente dEle, para servir a um propósito dEle. Você está me entendendo? Não é que eu não vou ser assistido, gente. Nós vamos ser muito abençoados. Mas enquanto eu não abrir essa janela do coração e me entregar um propósito maior que Ele tem com as minhas finanças, nada vai andar na nossa vida. Guarda isso, porque eu, Elinho, eu estou te falando isso, eu tenho experiência na prática sobre isso. Minha vida financeira, em vários aspectos, mudaram muito. Justamente foi um divisor de águas, uma mudança de chave, quando eu compreendi que há um propósito de Deus nas minhas finanças para que o reino de Deus cresça, outras pessoas sejam abençoadas. É muito interessante isso aí. Legal? E a gente vai continuar falando sobre isso aí. Um abraço. Um abraço.